Tudo preparado para o nono dia, nada melhor que uma boa ducha quente para revitalizar o corpo. Agora, meu freio traseiro, acho que está indo para o vinagre, começou a pitar e eu dei uma olhada, ele está com uns 10, 15% só. Então, agora, eu acho que aguenta até o final da viagem, eu devo ter mais umas mil milhas ainda para percorrer. Mas eu tenho que começar a poupar mais o freio traseiro e usar mais ainda o freio dianteiro. Enfim, mais um probleminha, mas acho que não vai dar nada não. Então vamos que vamos, não vai dar nada não. Então vamos que vamos. Cheguei aqui em Atlanta, no estado de Irinois, para dar uma olhada aos bairros. Para a gente conferir o museu do fliperama. Estou ansioso para ver qual é que é dessa parada. É só uma olhada. Putz, está fechado? Vamos lá. Fechado. Dá uma olhada lá bem, tem altos fliperamas. Vai ficar para a próxima. Um look mais que a gente pode ver aqui. É um o mesmo lugar mais que a gente pode ver com a minha pessoa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.